Precisamente há um mês reinava aqui no Departamento de Estado um certo entusiasmo com as perspectivas de paz em Angola. Os Estados Unidos, a União Soviética, Portugal, Angola e a UNITA tinham praticamente acordado de uma série de princípios que deviam regular as divergências entre as partes em confronto até a assinatura do cessar-fogo e a marcação de eleições gerais. Mas exigências da última hora da parte de Luanda fizeram gurar as negociações de Lisboa. O secretário de Estado assistente para os assuntos africanos responsabiliza o governo de Angola. Não percebeu que isso seria discutido na sessão. Era impossível continuar. Mas eles disseram que eles deveriam signar os documentos. Eles prometiam antes de vir a Lisboa que eles deveriam signar. Então eu acho que há um problema de última hora de interno em Luanda que causou essa demanda adicionada para ser colocada. Você tem alguma ideia de qual esse problema de última hora de ter sido? Eu não tenho uma ideia exacta, mas eu tenho a sensação de que foi difícil para certas pessoas no militares ter um documento falando sobre o cessar-fogo sem uma date de fato adicionada para o cessar-fogo. Talvez eles sentiam que seria impossível manter a disponibilidade militares sob essas circunstâncias. A UNITA chief delegado aqui em Washington dizem que eles viram os soviets mais cooperativamente em Lisboa do que eles já estavam aqui. Você tem esse mesmo sentimento? Não, eu acho que nós e os soviets e os portugueses têm o mesmo objetivo, que é trazer os dois partidos em grandes compromissos para que eles possam chegar a cem-fogo rapidamente. E os soviets fizeram um esforço muito forte para persuadir o governo Angola a desligar essa demanda final-minute porque os documentos que tinham sido registrados tinham um grande valor de mérito de si mesmo, sem uma data de cem-fogo. E nós sabemos que eles fizeram as marchas em Luanda. Então eu senti que eles foram muito ajudantes. Apesar de todas as dificuldades, Herman Cohen continua a depositar grandes esperanças no papel medianeiro de Portugal. Eu acredito que o papel português continua a ser indispensável. Eles têm oferecido as ideias principais, eles têm oferecido o cimento que traz essa toda a negociação juntas. Eu não sei que os Estados Unidos ou a União Soviética puderam fazer isso de si mesmo. Herman Cohen e o secretário português da cooperação e dos negócios estrangeiros, Durão Barroso, deverão ter aqui uma profundada reunião dentro de uma semana, tentando abrir caminho mais uma vez para a paz em Angola. Amanhã, 15 de maio, as delegações da Unita e do MPLA que rubricaram os documentos do Estoril voltam a Lisboa para comunicar à mediação portuguesa a decisão definitiva dos seus Estados maiores de ratificarem os acordos de paz. Está já marcada uma reunião de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Durão Barroso, com o Lupo do Nascimento e Jeremia Chitunda, com a presença de representantes dos observadores norte-americano e soviético. Sabe-se, entretanto, que vão estar em Lisboa no próximo dia 31 o secretário-geral das Nações Unidas, Pérez de Coelhar, o secretário de Estado norte-americano, James Baker, e o ministro soviético dos Negócios Estrangeiros, Alexander Beshmertnik, para assistirem à assinatura dos acordos de paz. No Estoril foram rubricados quatro conjuntos de documentos. O acordo de cessar-fogo, os princípios fundamentais para a instauração da paz em Angola, o acordo de Washington e o protocolo do Estoril propriamente dito. Os seis documentos que compõem este último estabelecem que as eleições terão lugar entre 1 de setembro e 30 de novembro de 1992. Ficou definido que um corpo de polícia isento e apartidário garantirá as regras de segurança durante o período de transição. A UNITA é reconhecido o Estatuto de Partido Político imediatamente após a entrada em vigor do cessar-fogo. Por outro lado, a administração do Estado será progressivamente alargada a todas as áreas controladas pela UNITA. Uma Comissão Conjunta Política e Militar coordenará o trabalho da Comissão Mixta de Verificação do Cessar-Fogo e da Comissão Conjunta das Forças Armadas, que vai presidir o processo de constituição do Exército Único. A Comissão Política e Militar será constituída no dia da assinatura formal entre 29 e 31 deste mês. O calendário do processo é definido no Acordo do Cessar-Fogo. No prazo máximo de sete dias após a assinatura, entra em funções a Comissão Mixta de Verificação e Fiscalização, com elementos do MPLA e da UNITA, e com observadores de Portugal, Estados Unidos, União Soviética e Nações Unidas. O cessar-fogo entra em vigor entre 15 e 30 dias depois de assinado. O Acordo do Cessar-Fogo estabelece ainda que as partes não compram mais armas, tendo a União Soviética e os Estados Unidos garantido que não as fornecem. O chefe da delegação da UNITA, Jeremias Situnda, confirmou que a direcção do seu movimento ordenou a cessação das hostilidades a partir das 0 horas de hoje e desmenteu notícias de que ainda estejam a ocorrer confrontos. Por sua vez, o chefe da delegação angolana, Lopo do Nascimento, afirmou à chegada a Lisboa que, segundo os acordos, as hostilidades terminam à meia-noite de hoje. Lopo do Nascimento congratulou-se, porém, com a decisão da UNITA de antecipar 24 horas o fim da guerra. Bem, isso representa uma inflexão na posição do Dr. Savimbo, que disse que até o dia 15, portanto, até o dia 15, à meia-noite, a UNITA continuaria com as suas operações e que tentaria reocupar Kibala. Foi o que eu li da imprensa portuguesa. Se há esta inflexão, parece-me que é uma inflexão no sentido positivo. A meio da tarde, no Palácio das Necessidades, a mediação portuguesa com os observadores norte-americanos e soviéticos reuniram-se com as duas partes angolanas que lhes entregaram o sim definitivo aos acordos do Estoril. Os documentos foram ratificados pela Assembleia do Povo, em Luanda, e pela Comissão Política da UNITA, na Jamba. A CENTE está também a vinda à Lisboa do presidente de Angola, José Eduardo Santos, para a assinatura formal dos acordos de paz. Os acordos agora assinados garantem os processos de fiscalização eficazes para a paz. Agora, o que é preciso é cumprir o estabelecido e rubricado. Mas enquanto se espera pela aprovação e assinatura formal do acordo, a UNITA vai dar hoje uma festa em Lisboa a pedido de Jonas Sabini e com o simples objetivo de beber um copo pela paz em Angola. a pedido de Jonas Sabini A Previsão Portuguesa, poderia dar uma reação em relação ao acordo que foi assinado há momentos em Lisboa? Portanto, nós ficamos imensamente satisfeitos, sabíamos que isso ia acontecer e tinha de acontecer. Anunciei em Londres que eu estava otimista que a assinatura farcia no dia 30 de abril. Não aconteceu por condicionalismo, mas aconteceu hoje e estamos muito satisfeitos. O Sr. Presidente pensa que poderão haver problemas depois da assinatura para a implementação do acordo? Não, não, não queremos mais problemas. Penso que o povo angolano está cansado de problemas. Queremos agradecer sinceramente a cooperação do governo português, o empenhamento do Dr. Durão Barroso e também a participação dos americanos e russos e nós queremos que os angolanos sejam conscientes de que a comunidade internacional exija dos dirigentes uma força moral para levarmos a bom termo este processo. Qual é o futuro de Angola? Será brilhante, é uma boa cooperação com Portugal e com outros países do mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.